Fala galera, aqui quem está falando é Tiki Pra trazer pra vocês galera Mais um vídeo aqui de Braxford 2016 Pedindo de deixar a vocês Se inscrever no canal, deixe seu like Compartilha nas redes sociais galera Essa é galera, estamos aqui na UEFA Champions League Pelas quartas de finais Vamos pegar o time do Manchester United galera Um jogo totalmente épico Vai ser o primeiro jogo na nossa casa E o segundo jogo vai ser lá na casa deles Essa aí, vamos pegar eles aqui E vai ser primeiramente Dentro da nossa casa, pra viver aqui Nosso time, o time já está escalado Vai ser o mesmo time Que a gente veio passando aí do time A gente passou aqui do time Cadê que foi? Não eu lembro mais galera Cadê? Foi aqui Foi do Napoli, a gente passou pelo Napoli E a gente perdeu o primeiro jogo O segundo jogo a gente ganhou de 1 a 0 E o Manchester ganhou pro Porto Ganhou fora E empate dentro de casa É isso aí, vamos que vamos Eles vão vir aqui jogar só pra tentar conseguir fazer um golzinho aqui dentro da nossa casa Mas a gente não vai deixar galera É isso aí, vamos que vamos aí com outro time do Manchester United É isso aí galera, 0 a 0 aqui por enquanto Posso sair um golzinho ali Já no primeiro tempo E a gol deles aí Fela aí Já começamos mal aí o primeiro tempo 1 a 0 para o Manchester United É isso aí, Saul, Nignes Empate o jogo aí no primeiro tempo 1 a 1 Vai apontar o centro de campo Vai apontar o centro de campo É isso aí, 1 a 1 aí no primeiro tempo Jogo totalmente equilibrado Oito chutes da gente contra sete deles E aí, bora ver com o nosso time Vou colocar alguém aqui na zé Vou botar aqui Gouldinho aqui na zé Vou botar aqui no lugar de De Save aqui E é isso aí Só essa mudança aí galera Vamos aí pro segundo tempo 1 a 1 Jogo 4 a 1 4 a 1 Rodas de Griezmann Amplio o placar 2 a 1 de virado Em cima do Manchester United A gol Desempata aí Com ele Aí, Xander Deixa eu ver aqui no meu campo Vou botar Augusto Vou botar aqui um batedor também E vou botar aqui no meu campo aqui Trommas aqui Capitão Vou deixar aqui com Gouldinho É isso aí Vamos pro restante aí do segundo tempo Vai acabar o jogo E a gol da gente Ali no finalzinho Augusto Fernandes Entra e Vira o jogo novamente 3 a 2 Aí em cima do Manchester United É um placar Não foi muito bom pra gente Porque o Slides Vão querer Pelo menos fazer um golzinho Ganhar de 1 a 0 Vamos pegar agora o time do Granada Pela La Liga E o campeonato espanhol Pela décima terceira rodada De campeonato Sim Bora dar uma olhada aqui Pra se a gente está aqui Assim A gente tem terceiro colocado Com 24 pontos Vamos torcer pro Barcelona E pro Valencia Perder Pra gente ir a 27 pontos E empatar aqui com o time de Valencia Tomara que ele perca Esses jogos aí É isso aí Vamos que vamos aqui Contra o Granada E Vou com o time reserva Titular Acho que a gente vai jogar Copa ainda também Deixa eu ver aqui Próximo jogo não Jogo de volta Contra o Manchester United Galera Vou botar o time reserva Botar o time reserva aqui Levar aqui Griezmann no banco E é isso aí Esse vai ser o time Vamos que vamos aí Contra o time do Granada Bora aqui De azul Essa é a galera 0x0 aqui por enquanto Contra o time do Granada Fora de casa E a gol da gente Felipe Luiz Abra o placar 1x0 E a gol deles Empata Empata o jogo Aí no primeiro tempo Bora ver aqui A gente tem Oito chutes Contra sete Do time dele Jogo totalmente equilibrado Vou mudar alguém Vou tirar aqui Gabi Vou botar aqui Mensa E Deixa eu ver aqui É Vou botar aqui Mensa Vamos aí Pro restante Vamos pro segundo tempo 1x1 Jogo aí no primeiro tempo Vai acabar o jogo Vou botar aqui Augusto Que entrou bem Na última partida É só esperar Vai acabar o jogo Aí 1x1 É conta De Felipe Luiz 12 gols Aí na partida E fim do jogo Conseguimos a vitória E estamos aí Com 27 pontos O Barcelona ganhou E o time aqui Do Valencia Perdeu hein galera O Valencia perdeu Só o Barcelona Faltou perder Quem o Barcelona pegou O Barcelona pegou Aqui o time do Espanhol É mas Conseguimos a vitória A gente tá aí Na briga Estamos aí em terceira Com 27 pontos Jogo de volta aqui Contra o time do Monster Telonide Vamos que vamos Deixa eu ver o time Aqui Vou botar aqui O time em titular Me titular E é isso aí Vou fazer nenhuma mudança O time tá aí Totalmente completo Só o Jimenez Aqui Vamos dar formação E de lugar É isso aí Só essa mudança aí Ali Bota aqui Um batedor E como capitão Vou deixar aqui Gaitan Não Capitão aqui é Gaitan Batedor aqui É isso aí Vamos jogo de volta Contra o time do Manchester Manchester United Tomara que a gente consiga Essa vitória Zero a zero A gente está na próxima fase É isso aí Vamos que vamos É isso aí galera Zero a zero Aqui por enquanto Contra o time do Manchester United No Outra Ford 75 No estádio Galera É muita gente É gol da gente Griezmann Abre o placar Estamos praticamente Segurando a classificação Aqui Estamos na próxima fase Indo para as quartas de finais Ou as oitavas É as quartas As quartas Não As quartas A gente está Galera Para a semifinal Para a semifinal Do campeonato Da UEFA Champions League É isso aí Vamos para o segundo tempo 1 a 0 Para a gente Vamos conseguir Na vitória E desempato Jogo ali Com mata João mata Deixa eu ver aqui Vou botar aqui Na zaga Aqui Godinho Aquela mesma Substituição E vou botar aqui No meu campo Aqui Augusto Fernandes E esse aí Só essas duas mudanças Por enquanto Um a um jogo Estamos na próxima fase Galera Estamos classificada Estamos aqui Na semifinal Da Liga dos Campeões Contra o time Nossa galera O Barcelona Na próxima fase Vai ser dois jogos Totalmente difícil Se a gente vai conseguir Passar Não sei Só jogando Só jogando A gente chegou aqui Tem condição De a gente passar Para a próxima fase Bora passar aqui A gente vai pegar Agora o time do Levante É o mano colocado Para ver Com o nosso time Botar aqui Nosso uniforme titular E a copa Deixa eu ver aqui A copa Porque eu estou também Interessado na copa Galera A copa Também A gente vai levar Tudo Na próxima rodada A gente pega o Valencia Bora jogar Com o time titular Aqui galera Vamos ao time titular Vou deixar esse mesmo time Deixa eu ver aqui No tênis de cansado Bora pro jogo Bora pro jogo É isso aí galera 0x0 aqui por enquanto Dentro da nossa casa Contra o time do Levante É a conta A gente tem Manquilo Vai placar E é 2x0 Ferreira Carrasco Amarelo ali para Sabe que É 3x0 Griezmann 4x0 Olímpico de Griezmann É isso aí Belo gol ali de Griezmann 5x0 É isso aí Já matamos o jogo 3 pontos já conquistado Vai ser aí Final aí do primeiro tempo Temos aqui 13 chutes contra 5 Do time do Levante Vou fazer só Substituição aqui Alguns jogadores Para poupar Para o próximo jogo Deixa eu ver aqui E é isso aí Essa vai ser Só essas mudanças Vou botar aqui Gamero É isso aí Vamos aí Pro resto No tempo Tirei Fez já As 3 substituições Só esperar acabar o jogo 5x0 Em cima do Levante É isso aí Final de jogo Bora ver aqui Estamos aí Segundo colocado Com 30 pontos Galera O Barcelona Perdeu Foi O Barcelona Perdeu aí Pro Real Sociedade O Valencia ganhou E todo mundo aí Eu e ele aí Com 30 pontos Bora ver O que a gente pega agora É pela Copa da Pela Copa del Rey Aí Pela Copa del Rey Campeonato Espanhol Deixa eu ver aqui O nosso time Solo Canco Tá um pouco cansado E Vai ser o time Galera Vamos que vamos aí Contra o time do Valencia Deixa eu ver aqui É isso aí Vamos que vamos Tomar que a gente consiga Essa vitória A gente vai jogar Dentro da nossa casa Com a nossa torcida É isso aí galera 0x0 aqui por enquanto Contra o time do Valencia Dentro da nossa casa 54 menos estádio Totalmente lotada aí Aqui bancada 7x0 contra 5 É do time do Valencia Vou tirar alguém aqui Vou tirar aqui na zaga Como sempre Botar aqui o Godinho E Botar aqui no meu campo Esse Augusto Fernandes É isso aí Vamos para o segundo tempo 0x0 o jogo É a gola Hoje galera No finalzinho de MENES 2x1 em cima do Valencia Dentro da nossa casa Vamos que vamos Vamos pegar agora o time do Espanhol Aí Ela é o 12º colocado Será que a gente consegue Essa liderança agora? Vamos que vamos Para botar aqui no nosso time Uniforme vermelho Primeiro uniforme Deixa eu ver Eu vou mudar alguém Se tiver alguém cansado Será? Eu acho que vou tirar ainda Vou tirar Vou poupar Poupar para a próxima rodada Deixa eu ver aqui Porque tem que ficar vendo Que A gente já Eu ganho a Copa Na próxima rodada Vou com o time reserva Aqui de novo Aqui já está O time reserva aqui Vou botar aqui Griezmann No banco aí E é isso aí Vamos que vamos aí Vou botar aqui De titular Augusto Fernandes E Acho que É isso aí Não vou fazer nenhuma mudança Mas vamos que vamos aí Contra o time do Espanhol É isso aí galera 0x0 aqui por enquanto Contra o time do Espanhol No estádio Olímpico 38 minutos Estádio É amarelo ali Para o nosso jogador Gimenez 0x0 no primeiro tempo Jogo totalmente favorável Para a gente 9 chutes contra 6 Do time Totalmente equilibrado Na posse de bola Bora ver aqui Tem alguém muito cansado Não tem ninguém muito cansado Vou botar aqui Minza E é isso aí Só essa mudança por enquanto Vamos para o segundo tempo 0x0 jogo aí Contra o time do Espanhol É a volta A gente aí Gameiro Abra o placar Bora fazer mais uma mudança Aqui no meu campo Não Vou botar aqui na lateral Vou botar aqui na zaga Vou botar aqui na zaga É isso aí Vamos É foi No restante do jogo 1x0 para a gente E conseguimos a vitória aí Fora de casa Estamos ainda aí Em segundo colocado Com 33 pontos Valência é o líder Com 33 também Próxima rodada A gente pega aqui O time do Real Sociedade Vamos jogar agora Pela Copa del Rey Contra o time do Valência Jogo de volta A gente ganhou de 2x1 O primeiro jogo Vou botar aqui O uniforme vermelho Não Bora de vermelho Bora de vermelho Porque Ia botar o azul Bora aqui de vermelho Porque dá mais sorte A gente está jogando melhor Com ele Bora o titular E alguém Vai tirar ou não Vou com esse mesmo time Será que ela mudou Sendo sempre É isso aí Vamos que vamos aí Contra o time Do Valência Jogo de volta aí Pela Copa del Rey É isso aí galera 0x0 aqui por enquanto Contra o time do Valência A gente está ganhando 2x1 Acorda a gente aí Nicolás Gaitan É 2x0 Griezmann É galera Praticamente Já tampamos Tampamos a tampa do caixão aí 2x0 dentro da casa deles Eles precisam aí De fazer 5 gols aí Eu acho difícil Ele conseguir esses 5 gols Aí no segundo tempo Mas a quebra-se-futo Nada é impossível Essa aí Vamos fazendo uma mudança Vamos aí por cima do tempo 2x0 em cima Não é 2x1 agora O jogo do jeito Que estava lá do outro jogo Vou tirar aqui Sávic Botar Godin E vou botar aqui No meu campo Tomas E vou botar aqui No meu campo Augusto Essa aí Só essas 3 substituições Que a gente tinha 3x0 aí 3x1 em cima Do Valência Estamos na próxima fase Augusto Fernandes Faz falta É galera Tá jogando muito bem Esse Augusto Fernandes Eu acho que Só não coloco ele titular Só porque Koki Koki Tá jogando muito Eu também Tinha um overall Muito elevado Em 72 Eu não posso tirar Ele para colocar Augusto Fernandes Eu vou deixar ele no banco Ele fica entrando Antes do tempo Vou botar aqui Nossa terceira camisa E esse vai ser o time Vamos que vamos Contra o time Do Real Sociedade E vai ser dentro Nossa casa Com nossa torcida E é isso aí Vamos que vamos É isso aí galera 0x0 aqui por enquanto Contra o time Do Real Sociedade E pode ser Goiakon Da gente Gris Um abra Para cá Um amarelo Para o Lucão Ex-jogador Do São Paulo Contratado É pelo time Do Atlético E é isso aí 2x0 Nicolás Gaitano Primeiro tempo 12 chutes Contra a 6 Estamos jogando Favelavelmente Superior do time Do Real Sociedade E só vou fazer Essa mudança Na zaga Vamos para o segundo tempo 2x0 Para ser mais o gol É a gol da gente aí Nignes 4x0 Gol de Ferreira Carrasco 4x0 E não vou fazer Nenhuma mudança Vou esperar acabar o jogo Conseguimos a vitória De 4x0 Contra o time Do Real Sociedade E somos líderes Do campeonato galera Estamos aí na liderança Com uns 36 pontos O time do Valencia Perdeu O Barcelona Acho que Deixa eu ver aqui Perdeu o grego Empatou aí Com o time do Raio Valacano E o time do Valencia Cadê o Valencia? Valencia? Aqui Perdeu aí Para o time do Alavis É isso aí Vamos que vamos Próxima rodada A gente vai jogar aí Pelo Contra o Barcelona Pela UEFA Champions League Pela semifinal aí Jogaço galera Contra o time do Barcelona Mas vai ser no próximo vídeo É isso aí galera Vou ficando por aqui Pedindo um Deja a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social Galera Que vou seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau